Música 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 Ansioso para a atualização? Olha achei boa Achei que vieram umas mudanças ai Que nós estávamos pedindo a tempo Música Então achei bem Válida, bem válida Música Inimigo desaparecido Música 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 Nossa errei no detalhe Dei um predict todo maldoso nele ali e errei Música Taranana Hum, nice Botei a wave na torre É lógico né Kuka Nem tenho nada pra combar com esses bonecos Vou gastar nisso aí, cê louco Sou burnau meu filho Inimigo desaparecido Essa dingue aí Ih, olha lá o ADC Ainda bem que eu já tava na metade do caminho Um inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Você abateu o inimigo Sou um inimigo mais feliz Tome Valeu amiguinho Nerf não enge Aí é que tá né Ela desempenhou bem demais no competitivo Ninguém esperava Vai tomar nerf É assim que funciona amigo É assim que funciona amigo Esse aí é inocente Achou que eu não ia dar dano suficiente pra eliminar ele Ih, ele derreteu né Pô, o Coringuinha dava pra ultar na torre, cê lembra? Eu lembro A proteção das torres caiu Balistas liberadas Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Assim que se faz Ih, ah, 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 ah Fudeu Rapaz, quanta gente Que merda Cara, isso aí Pronto Ah, tá aí o problema O que não te mata Te fortalece Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Pampampam Pararam Será que vai dar? Vou de base Quer dizer, mentira Vou farmar é bot Que que esse cara tá vindo atrás de mim Será? Não se sabe Cuidado amiguinho Deve ter soltado um pinguinho mais para baixo Boa 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 Foi Uh, tem uma escuta Foi Sua equipe destruiu uma força Você abateu um inimigo Foi Tobe Caralho Um 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 Obrigado Mas no meio da treta Um 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 Conseguiram se matar ai a toa né Um 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 Oh Cara Não vai ter wave ai e muito bem Que bela cal né Era só fazer o caralho do objetivo Jesus amados Parabéns Umas mulas Muito forte a consortinha, forte e fácil